Gravando aqui, galera, agora o que eu vou estar fazendo? A gente avançou um pouco do jogo, aí aquele esquema, né, sempre que vocês puderem, aqui ela já está quase no 70, eu deixei ela no 69, para ela pegar o restante de experiência, economia também já está na quase 70, a China está no max, depois eu liberei mais um pouco de livro aqui, opa, cliquei no errado aqui, esses livrozinhos aqui, né, da masmorra de área, eu já fiz esses aqui, aí aqui eu fiz também, o segundo, aqui eu já não fiz todos, não, isso aqui eu fiz. Acho que foi nesse aqui que eu não fiz todos, porque eu já não preciso mais a economia, já está no máximo, a gata marcial, né, então eu vou só terminar de fazer esses aqui agora, só o 3 estrelas para pegar para upar a China, né, e depois conforme for liberando aqui também, depois eu vou fazendo, para estar deixando a China nos 70, aí já vai ficar os 3 ali nos 70, lembrando que nem eu falei para vocês aqui também, na estrada do Kairos, né, quando você upar, aí você vai ser upa até onde você conseguiu o level ao máximo, depois você vai para o próximo, vai de preferência nos elementos que você vai precisar, então vai ser mágico, o de água para a economia, e o salão de vento para a China, mas conforme você for utilizando, você vai pegar depois aqui na conquista, você pega aqui algumas essências, se não me engano é aqui que ele vai dar algumas essências para você, está vendo, um curso andar 6, andar 7, e cada andar que você vai fechando a mais, você vai ganhando um recurso, está vendo, para você despertar os seus monstros mais, então ali no começo, se você quiser gastar uns refills ali, o primeiro, o segundo refil, eles são até, vamos dizer assim, custo-benefício ok, aí o último também não é tão puxado, mas ele já é um pouco mais caro que os demais, né, então fica a critério seu, se você vai querer usar ou não, então, por exemplo, aqui no Kairos, o primeiro refil é como se você pagasse 34 em cada entrada, né, aí esse aqui já está no último, né, o segundo é como se você pagasse 50, o terceiro é como se você pagasse 67, então aí fica a seu critério, você pode, ou todo dia se dá o primeiro, ou faz o primeiro, a segunda recarga, e deixa para não fazer o último, acho que a primeira pelo menos, acho que no Kairos aqui, principalmente para você que está começando, porque é que nem você vai fazendo os níveis máximos, você vai ganhando mais recurso, para estar despertando o seu móvel, mas se você quiser fazer os três, né, se você for um cara que joga todo dia bastante tempo, porque daí você vai ter menos entradas, você vai evoluir mais tempo de conta e vai ter menos entrada, então você vê que vai ficar um pouco travado no despertar, agora se você jogar menos, menos tempo por dia, aí é mais tranquilo, porque você joga duas, três horas, sei lá, por dia, então você vai ter mais entradas até você chegar num ponto da história onde você vai precisar evoluir mesmo os seus monstros, ter um poder mais alto, entendeu? Então fica a critério de você, se você joga há muito tempo, sei lá, se você joga umas seis horas, aí você pega um, dois refis ali, se você joga mais que isso, se você quiser pegar os três refis também, tranquilo, só não gasta os tickets que você vai ganhar, tá? Aqui eu já guardei todos lá no baú, porque deixa para você fazer em algum evento, se tiver tendo evento, aí você pode mandar bala no seu fio, vai colocando até o máximo de você conseguir de cada andar ali, para você estar conseguindo essa recompensa, e também você estar vindo aqui e despertar os seus monstros. Lembrando que tenta despertar sempre no equilíbrio, né, eu deixei essa aqui no cinco, depois eu coloquei ela no dez, coloquei ela no dez, agora eu estou colocando a gatinha aqui para o dez. Se você quiser, você pode focar o despertar só nesses dois, porque a Konamiya, como eu falei, ela tanca e precisa de vida, tanto para tancar quanto para curar. A gata é o seu dano. Ela que é mais o suporte, que ela vai dar buff e debuff, então ela não precisa ser tanta. É só lógico, né, um pouco de vida para não morrer, e é precisão para acertar os buffs, os debuffs, quer dizer, né, porque o buff não precisa. Então ela não é tão necessária assim, é mais os dois mesmo que você vai ter que focar o despertar máximo aí, tá? E porque, ainda mais como a Xena usa o mesmo elemento da gatinha, então fica nessa daí para você estar dando uma intercalada entre eles, tá bom? E você vê que não tem tanta diferença, porque aqui, ó, ela já está no onze, está precisando de quinze e cinquenta. Aqui ela já está precisando de um pouco mais, mas ela já está quase, entendeu? Você vê que o quatro, ele é um pouco mais caro, mas não é tão caro quanto um cinco estrelas. E agora a gente vai aproveitar aqui, ó, e a gente vai estar fazendo algumas invocações. Lembrando que a gente ainda está com esses banners aqui, eu não vou estar invocando uns banners. Esse monstro aqui também não é ruim, mas eu vou aproveitar e não vou invocar neles, porque eu não vou, provavelmente, ter duzentos sumo. Até acabar isso aqui, pode ser que eu não consiga, então eu vou invocar aqui no normal, para a gente estar vendo o que vai vir aqui, beleza? Então vamos começar aqui primeiro com nossos pergamentos conhecidos, né? Que a gente pegou um LD na outra vez, mas não vou usar, né? Beleza. Aqui é interessante o que a gente mais vai querer, é gata marcial para skill up, é skill up, né? Então qualquer gata marcial, qualquer xenon, qualquer garuda, né? Qualquer pix, qualquer garuda e qualquer gata marcial, para dar skill up. É isso que a gente está buscando mais aqui, entendeu? Porque daí você consegue dar skill up, se o monstro a skill cura mais, ou dá mais dano, ou tem um tempo de recarga melhor, acaba melhorando o seu mob. Então aqui é basicamente isso que a gente vai estar procurando. E sem contar aqui, você tirando mais, ai, tem mais uma garuda ali, você tirando mais de alguns mobs também repetidos, você já ganha poder de um monstro de tal alimento, ganha vida, ganha defesa dos monstros de tal alimento, isso também ajuda você a subir o power. Tem até um vídeo meu aí que eu ganhei 3 mil de power, invocando 1.500 desses pergaminhos aqui, e a conta já era avançada. E agora a gente vai aqui para os pergaminhos de invocação, né? Vamos ver o que vai vir. 2, 4 estrelas. Vamos ver o que vai... Opa! Pandão de vento não é ruim, ele é um monstro bom, mas eu também não vou estar utilizando ele. Aqui eu quero procurar sempre usar os monstros mais farmáveis para a galera, né? Que é aquilo que a galera tem acesso aí. Então aqui tem mais dois pergaminhos. Opa! Quase que eu voltei aqui. Ceifador, beleza. Agora a gente vai vir nos de vento. Aqui é... Ah, esse daqui é bom também. Pode ser que eu traga ele mais para frente para vocês, porque ele é fácil de tirar. Padinha por enquanto a gente não está usando ela, a gente tem a de fogo lá, mas... Opa! A garuda é bom. Pra tal puny skill. Lembrando que na gata marcial, galera, vocês podem usar seus devimon 4 estrelas nela. Ah, mas se depois eu trocar alguma coisa... Eu acho muito difícil você usar outro mob no lugar dela depois. E ela não ser um monstro utilizável para você futuramente. Mas de qualquer forma, nesse jogo aqui você tem como retirar todos os recursos que você gastou no monstro e pegar eles de volta, entendeu? Então é tranquilo. Você ganha conforme você vai completando as missões de capítulo lá. E eu na minha casa tripal, acho que eu tenho mais de 10. E pelo que o pessoal disse, parece que a gente vai ganhar cerca de uns 2 por mês. Então é bem tranquilo. Não precisa ficar tão assim na neura de eu parar o monstro errado, perder recurso e não conseguir recuperar, entendeu? Então é aqui, ó. O Argen, beleza. Agora a gente vai ter aqui o... O Lendara, né? Que pode vir o Night 5. Ou um 4 estrelas. E é basicamente isso aí que a gente tirou. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu até ver se a gente atualiza aqui. Monstro. Agora é só aumentar a habilidade. A gente pegou alguns pedaços aqui, então. Lembrando que na hora que você vai ao Pai Skill aqui, ele é aleatório, né? Então é só vir aqui, auto seleção, clica aqui, evolui. E ele vai colocando aí pro monstro, até pra você conseguir não deixar ele pro skin. E na Naomi você pode usar tantos pedacinhos da gata marcial. É porque eu tirei a gata marcial de fogo, só que eu não tinha ela, por isso que não virou pedaço, entendeu? Mas você pode usar. Você vê que na minha ela tá com as Esquilpadas ali, mas é porque eu tirei... Peguei os Devilmon, que tem um evento que quando você começa o jogo a gente dá um Devilmon 4 estrelas. Então, por isso que ela tá com algumas Esquilpadas ali, mas pode gastar o Devilmon nela, tranquilo. Sem problema, tá? Então aqui tá quase full skill. Até aqui também falta 3. Até aqui falta 2. Ela que falta um pouco mais, porque é 4 estrelas, mas eu já gastei alguns Devilmon nela aí. Então já dá pra ter uma nação. 34 mil de poder, 28 e 25. Beleza? Então aqui é mais pra gente dar um upgrade aqui na conta. Lembrando sempre de distribuir os pontos aqui. Tô distribuindo de uma forma aqui um pouco mais ofensiva, jogando nas habilidades aqui. pra gente ver se a gente consegue dar mais dano que é na Homem, porque a Orb é um monstro de dano. Mas aí fica a critério de vocês. Eu tô fazendo alguns testes, lembrando que até o level 60 ali, né? Acima dos 60 você já não pode mais resetar de graça. Você tem que pagar. Então, se você quiser ir em dúvida, tá em dúvida entida até testar as classes. Aí você pega a classe que você tá jogando, vai até o 59, depois você upa a outra e assim vai indo. Lembrando também uma dica que o pessoal passou pra gente aqui na Twitch, é que aqui na A Suporte, a terceira arma dela, ela tira buff. Então é aquele monstro que a gente passou uns vídeos atrás, que ele pega uma skill que não deixa ele morrer, e você pode utilizar essa terceira skill pra tirar aquele buff dele, tá bom? Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.